Nós já temos nossas regrinhas para conjugar os verbos e aqui nós temos os pronomes, né? E nós sabemos que a terceira pessoa do singular é o único que a gente conjuga. Quais que são a terceira pessoa do singular de novo? I, G, I. Perfeito, então vamos escolher um verbo. Que tal... Wash. Wash significa lavar. Sabemos que nenhum dos outros verbos nós vamos conjugar. Então a gente pode colocar aqui em todos. Wash. Wash. Porque não muda, né? No português seria eu lavo, tu lavas, ele lava, nós lavamos, nós lavais, eles lavam. Em inglês é eu lavo, você lavo, nós lavo, ele lavo, eles lavam. Muito primitivo, né? Super fácil. Então o único que a gente vai conjugar é a terceira pessoa do singular. E na nossa regrinha, se termina em CH, o que a gente faz? É isso. Perfeito. Vocês pegam super rápido. Então vamos lá, dê pra mim. I wash. You wash. 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 He washes. He washes. She washes. It washes. We wash. You wash. They wash. Uma coisa que o brasileiro tem mania de fazer, porque todas as palavras em português terminam com vogais. Então se a palavra não tem vogal, às vezes a gente tem o costume de colocar uma vogal nela, né? Então em vez de terminar wash, a gente fala wash. A gente coloca um izinho, acrescenta um coisinho, porque a gente tem esse costume da palavra terminar com uma vogal. Mas no inglês não. Muitas vezes termina com consoante. Então só wash. Wash. Perfeito. Tá no cheiro? Wash. 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 Wash.